O DJ G7 O DJ G7 O mais bravo da Zona Oeste É o DJ Eliata O Cê cano beat Porra Cuidado por ar O Cê cano beat 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 O mais bravo da Zona Oeste O DJ ta embrasado Ta na onda do Copão Muito louco na favela É o famoso Cudelão Na Tiago na Tiago é Socadão É Socadão 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 Que fuma da Skank vem pro baile Quem me procura Vou ta aqui no Doze do Singa como De boné pra trás De groc na cintura Ela vem roçando Na minha picadura De boné pra trás De groc na cintura Ela vem roçando Na minha picadura De boné pra trás De groc na cintura Ela vem roçando Na minha picadura Aí DJ Guizete O mais bravo da Zona Oeste É o DJ Aliata Oceica no Beat Porra O DJ tá embrasado Tá na onda do copão Muito louco na favela Não vamos nos pudelão Que fuma da Skank Vem pro baile e me procura Vou tá aqui num doze do Singa como De boné pra trás De groc na cintura Ela vem roçando Na minha picadura De boné pra trás De groc na cintura Ela vem roçando Na minha picadura De boné pra trás De groc na cintura Ela vem roçando Na minha picadura Ela vem roçando Ela vem roçando Ela vem roçando Ela vem roçando